Música 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 Boteca do Metal na área E hoje meu velho, hoje é emoção Porque a gente vai falar do Iron Maiden E quando a gente fala do Iron Maiden, os olhos ficam todos Acramejados, estou aqui Com meus amigos que acompanham o podcast Leandro, Rodrigo e Cris, beleza galera? Beleza, oi A Iron Maiden anunciou uma tour e a gente nem foi No show dessa turca E vamos aqui celebrar É um brinde de ator então A turma que vai tocar Summer in Time Eu não sei se vai tocar tudo, mas vai tocar tudo A gente vai falar disso O seu brinde mais caro do Teco de Metal O Iron Maiden lançou Anunciou Uma tourneia de 2023 Que já tem algumas datas E cara, eles colocaram o Sanjutsu e o Summer in Time O clássico, o meu álbum preferido Não, pera, pera, pera Fala de novo aí, repete O Iron Maiden anunciou A tourneia em 2023 Com qual álbum? Sanjutsu e Summer in Time Meu Deus do céu Aí tá a treta Aí tá a treta Tem muita coisa pra discutir isso aí Porque é muita emoção Hoje eu fiquei a tarde inteira Tretando lá na minha banda Lá no Meryl Manicor No Meryl Quebec Confere lá Vou pôr um card Vou pôr um card aqui Fazer propaganda Tá uma porra de show Você tá no Canadá Vem conferir a gente Tá fazendo propaganda na cara Eu edito essa porra Não ganha nada Então, velho A gente tá discutindo lá Vai ser Summer in Time Sanjutsu somente Ou a tour do Summer in Time E mais Sanjutsu Cara, não sei Agora você me pergunta É essa que foi a discussão Tocar o Sanjutsu na primeira parte E depois voltar um Summer in Time completo Não, mas é o Summer in Time O álbum Ou a tour do Summer in Time Essa que é a grande discussão Ah, tá Entendi Cara, não Tem que ser o álbum Até porque o Ed Tem aquela parada Tem que ser Mas o que vai ser? Não, tem que ser Tá bom, vai ser música só Apenas desses dois álbuns Eu espero que não A discussão que eu tava lá hoje É do álbum Summer in Time Ou da tour Aí Só vou dizer rapidinho Vai ser a A música dos dois álbuns É muito mais The Trooper E Fear of the Dark Não, é Fear of the Dark E The Number of the Beast Eles tem que tocar Por isso que Se eles fizeram Eles já fizeram Alguma tour Sem The Trooper Sem Fear of the Dark E sem Quem gravou Acho que não Quem gravou Acho que não Não, mesmo a A tour do A Mirror of Life and Death Que eles tocaram inteiro O álbum Eles colocaram Três músicas De Aleatórias Assim no final Mas esse Ed aqui É a coisa mais lenta Então The Future Pastor Um anúncio Que saiu hoje de manhã Aí eu lendo A mensagem Do Steve Harris Ele deixa claro Que quer relembrar A turnê Do Summer in Time E como foi A turnê do Summer in Time Ele quer Mas o Steve Harris Mas o Rod Smallwood O manager Ele fala É muito boa A gente só trazer Esses dois álbuns Pra próxima turnê Então O Iron Man Os dois boss Precisa conversar Muito bom Me gusta muito O Iron Man Ele gosta Ele gosta De jogar coisas E quem você Que se foda Pra interpretar Alguém tem Puxa a satélite Da tour do Summer in Time Cut Summer Outra coisa Tem nem uma semana Que foi o aniversário De 36 anos Do Summer in Time Ah é verdade É verdade Mas eu vi aqui Tem informações Diz aqui Que é baseado Na tour do Summer in Time Então Aí tem essa dualidade Que o Então Mas a tour do Summer in Time Seria algo Seria o que Da tour do Summer in Time O set list É baseado No set list Não Eles estão abrindo a brecha Pra ó Vamos tocar Summer in Time Mas também Vamos tocar Final Fantasy Dark The Trooper Aluminum 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 Pode tocar Não Vai ter que ter Clasiqueira Lá né Clasiqueira tem Até porque Se for só um show Com as duas Você vai fazer show pra gente Porque Não Não Claro que O que Fazer polêmica Não Mas tipo Tem muito fã Que só conhece Clasiqueira E que pague ingresso Que é Clasiqueira O que é normal O que é certo É o correto Eu quero ver Deja-vu Eu quero ver Strange in the Strange Land Eu quero ver Alex Sander Nós queremos ver As lá do B Se tem um álbum Se Pera Rapidinho Se eles botam Summer in Time É eu tô Porque se eles botam Summer in Time O nome da Coloca o nome E não toca Alessandro the Great Aí eu vou ficar Eu vou xingar no Twitter É caso Se você se lembra De Guns N' Roses E Metallica Que quebraram tudo É caso Pra acabar tudo Vamos virar os capas Pra acabar um Ele vai Ele vai começar Sete liste médio Da turnê Somewhere in Time Segundo sete liste F.E Cop somewhere in time Bom Two minutes to midnight Bom Sea of madness Car Children of the Meu Deus do céu Stranger in a Stranger Meu Deus do céu É o carro do chão Pode chamar o lance É a música do anúncio Oficial do Iron Man Saiu com Stranger Então eu vou tocar Então pode chamar o lance E ele consegue cantar ele Ele consegue cantar Ele consegue Stranger in a Stranger Se tiver Infinite Dreams Nesse set list Eu Pode chamar essa música Não tem sabor Então ó Wasted Years Bom Rhyme of the Asians Meu Deus Mariner Guitar solo Tá bom Heaven Can Wait Father of the Opera Bom Hello Be Thy Name Ótimo Iron Man O décimo Ok The Number of the Beasts Run to the Reels And Running Free Ah tá O Fidaleira é só pra É Fidaleira é mais A classiqueira Essa foi a turnê Sem Alexander The Great Não Nunca tocaram Alexander The Great É Nunca tocaram Qual que é o problema É difícil tocar Alexander The Great Tu já tocou Alexander The Great E tem gravado A gente tem gravado Tem gravado E aliás Se você perder Vai ter um monte de música Do Sem Juntos aí Então vai ter que Tem que intercalar Tudo bem Mas se você tá no Canadá Quer escutar Alexander The Great ao vivo Confere a e-mail em Quebec Ooooooo Não tá apagando Não tá apagando O Merchil Anuncia aqui Mas É isso aí Anuncia aqui Que eu paro Com meus Merchants Minha boca É Cara então Alexander The Great Nunca tocaram ao vivo Chris Nunca Nunca E A turnê do Summer Time Não foi tão ruim 7 list E aí que resposta Top Mas não tem Não E já falaram Que não vão tocar As músicas Já tão tocando Na turnê atual Na Segunda ou terceira Eu entendi também Mas eu não tenho certeza É isso mesmo É isso mesmo Já tá confirmado Tá Bota aí Bota aí Quatro músicas Do Sanjutsu aí Não Eu só quero falar Uma coisa É a turnê Do Sanjutsu Pode Pode É Não é Summer Time Com Jesus É Eu acho que eles Só vão botar Umas quatro músicas Eu acho que o Iron Maiden Depois de tanto tempo Rolando Eles viram que Pô Vende bem a parte antiga Nostalgia E a parte nova Tem muita gente que gosta E eu acho que a banda Gosta muito Eles estão muito orgulhosos Nesse álbum É muito bom É ok Eu tenho uma entrevista Do Bruce Eu tenho uma entrevista Do Bruce Que ele falou Pô Desde o A Matter of Life And Death Que a gente não sentia Tão orgulhoso Num trabalho Que o álbum inteiro De ponta a ponta É bom Ele falou isso Porque é o álbum Preferido dele É isso Eu trouxe No outro episódio Essa entrevista Que a gente escutou Posso falar uma coisa Posso falar duas coisas Não Mas só pra terminar A Matter of Life And Death Eles tocaram só o álbum Na turnê Fizeram uma turnê Não foi É verdade Tocou só o álbum Tocou o álbum Pra mostrar Quanto a banda Eu tava feliz Com o trabalho Agora O Sanjito Talvez eles tenham Estejam tão felizes Quanto a ponta De fazer isso Mas você fala Pera aí Não vende tão bem Que eu toquei Nostalgia Ele falou na palestra dele Falou Um pouquinho Vamos fazer Botar o Sanjito Na próxima Tá aí o card Eu queria falar Duas coisinhas só Primeiro Eu queria felicitar O card não tem No podcast O Rodrigo Posso facilitar Eu sou o Leandro Ah Leandro Eu posso Eu queria felicitar O Leandro Que chamou Cris Obrigado Então Eu percebi Então Muito obrigado O seu passaporte De nada Está validado Está certo Isso é melhor Do que eu nem percebi Cris Me deixou no vape Cris Eu me senti importante Pra caralho Outra coisa É que Se eles botam O nome de dois álbuns Em evidência Ele tem que tocar Esses dois álbuns Se não É confusão Desculpa Eu não vou bater mais na mesa Mas é porque Meu irmão Desculpa o vídeo Eu quero falar duas coisas também O Bruno falou que ia falar duas coisas E falou uma só Eu falei O primeiro foi Chamar de Cris Foi foda pra caralho Eu quero falar duas também Tá bom o uísque Tá bom pra caralho Já virou E a segunda coisa é Quantos Isso aqui vai entristecer do coração E o teu também E o teu mais ou menos Como você vai entristecer O meu E o coração do Plinio Olha só Esse coraçãozinho Vai fazer story Meu Deus Quantos Me digam vocês aí Quantos mais Surtou Quantas 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 turnês Mais o Iron Maiden vai ter Até morrer Não Até morrer Até morrer Então três Não A Scorpion Tá aí Rony Stones Tá aí Mas tu sabe Que eu Eu quero saber Onde você vai chegar O Plinio me conhece Ele quer saber Se eles vão usar E essa torneia Ele botou aqui Eles botaram assim Somewhere in Time Beleza Então pode ser a última chance Que a gente tem De escutar Alexander the Great E a última chance Pode ser a primeira chance De escutar Alexander the Great Mas acho que eles nunca mais Não sabem Talvez não tenha Porque depois De repente vão Gravar outras coisas Fazer outros projetos Eu ponho mais Fã do Steve Harris Porque Que mano Porra Toda o Steve Harris Então o Steve Harris Vai ser baseado Na turnê Somewhere in Time Então não vai ter Alexander the Great Não Não vai Para com isso Véi Rod Talvez Se você estiver no Canadá Confira o Man in Quebec Mas é baseado Rod Smallwood Ou Steve Harris Desculpa galera Desculpa Eu não posso Bater na mesa Eu não posso Bater na mesa Baseado Não significa 100% Baseado Significa Outra coisa No Brasil Não mas assim Não sério Pode ser que ele nunca mais me veja Blimey você está falando sério Não é sério Alexander the Great É algo sério Ele tem que tocar isso Uma hora na vida dele Pelo amor de Deus Ou não Ou ele sempre foda Se eu não gosto dessa coisa Eu não vou tocar Pronto Eu não vou tocar na Júlia Nunca mais Pronto Tu está falando Eu quero isso aqui Na sua cara Para Eu quero isso aqui Meu irmão Faz isso não Mas nunca na sua vida Mas nunca na sua vida Os dois tem o nome De uma pessoa Não Estão falando geralmente Não deixa você merda Não Não Faça isso não Faça isso não Não Mas a questão Meu irmão Ele não É sério Não é porque Ele sabe o apelo dos fãs Mundial Mas é Não Pera aí Deixa eu falar Ele sabe o apelo dos fãs Com essa música Todas as músicas É mais foda Do que o Ariamente Já compôs Tá ligado Para tu E para não Não Para muita gente Tanto que tem um apelo Muito grande Nessa música Esse álbum é foda E essa música é foda Então Se eles dizem Que vão fazer algo Baseado em Somewhere in Time A galera Tá na esperança Meu irmão Na Grécia Quando Iron Maiden Iron Maiden Foi tocar na Grécia Acho que em 2003 2004 Não tocaram a porra do Alexaner Meu irmão Fizeram um abaixo assinado Imenso Porque na Grécia Ele ia ficar Porque Alexaner Tu não vai tocar Alexaner É só o caratismo Do Bruce E eles fizeram Imenso do Bruce E eles não Não tocaram Tá ligado Então agora Eles sabendo Depois desse apelo todo Você Tipo Jogar na Tipo O álbum que tem a música Que todo mundo quer ouvir Tá ligado Eles jogam Para o público Cara A pegadinha De uma Glug Glug Mas não É a última oportunidade Que ainda vai ter Não Eu não vou explicar Então Eu vou ir pro Canadá Não Não Vou ir pro Brasil Sérgio Malano Pode processar o Plínio Lima Aqui RG Não mas Tipo Olhando aqui Eu tô olhando o tracklist Aqui Pra ter certeza Não vou falar merda Então Long distance runner Também Tuca tocar uma música Tocaram uma vez Tocaram uma vez Tocaram uma vez Tocaram essa aí Já tá bom E Leandro tava lá Me ganhou Não Não tava lá Dejaboo eu acho Nunca tocaram Dejaboo eu não sei Se a Madden Já tocaram ao vivo West The Dears Tocaram ao vivo Uma ou duas Stringer Stringer Já tocaram ao vivo Heaven Can't Wait Nossa São oito musiquinhas Oito Não é um dos álbuns Com músicas mais longas Não Olha o tempo aqui E a média ali É uns seis minutos Cinco minutos Por que que eles não gostam Alexander the Great Eu não sei Eu já vi tanto vídeo De teorias De por que eles não tocam Tem do compasso Da música É porque é muito alto O tom é alto Pô Eu tenho um show Daqui dois dias Onde a gente saiu Tu tem show E não fala pra nós Beleza Não vou em mim Ela é insuficiente Você vai? É Lone pra caralho Lone pra caralho É Mas é a música Que a gente tem mais medo De tocar É Difícil Aquela parte do meio Exatamente Você ia falar A gente nunca fez isso A gente sentou Vamos analisar a rítmica Tipo Nunca rola Música nenhuma Tipo A gente chega Aprendeu Toca Vamos analisar a rítmica Sei lá o que O baterista explicando O meu baterista lá Ele não é só bateria É multistrumentista Resumindo Consegui entrar no acordo E praticamente Eu vou fazer isso Vou fazer isso Boa sorte Ficou bem decente A conversão Aquele dia Ela ficou bem decente Mas a gente Escutando a gravação A gente falou Pô Não ficou no nível Que devia estar Mas é foda É foda mesmo E uma das coisas Que a galera fala É que como agora Tem três guitarras Dificulta duas vezes mais Por quê? Tá ligado? Não Não facilita Uma terceira guitarra Tu acha Não faz isso Eu já vi gente falando Eu já vi gente falando isso Vídeo de Youtube Falando isso Tem espaço de falar Pra você Não tem Tipo o Janet Gears Eu pensei na hora O Janet Gears Poderia simplesmente Sair do palco E deixar Não Tem espaço Tem três guitarras Mas não faz como Não a música inteira Mas tem espaço Não Deixa o Tantan Tipo Deixa ele solando Duas guitarras Fazendo o mesmo Não Não Mas tem muita coisa Que é três guitarras A maior parte da música A música tem uns sete e poucos minutos Quatro minutos O problema é o vocal Tem que ser o vocal O vocal não é tão complicado Como não Eu canto essa merda Canta aí Alexander the Great Falou Vai ter que fazer agora Não Que sabe O louco Vai aí Alexander the Great Tá ruim Tá ruim Só faltou segurar isso Por cinco segundos É verdade Mas assim Eu posso fazer uma pergunta Sincera a vocês São dois álbuns Vocês acham que Sanjutsu Vai entrar na pauta Daqui que a gente vai falar dele Não Eu acho Eu acho Senjutsu Uma pergunta A gente só falou Do Sam Aitar E o Senjutsu E o Senjutsu Qual música do Senjutsu Vai estar nessa turnê Eu chuto quatro músicas Quatro músicas Qual? As três primeiras A gente já sabe que não estão Certo? Por que não? Porque Senjutsu Estratégio e White on the Wall Exato Porque eles já estão tocando Na turnê atual Eles atualizaram A turnê atual Com essas três músicas aí Me gusta Me gusta quando eles não repetem E o principal é que Steve Harris falou que não vai tocar Com essas palavras Com essas palavras Não vamos tocar as músicas Nessa turnê Na Delegacia Of The Beast Nem White on the Wall Que tem todo o clipe Não Mas aí você está tocando Agora Tem muito pra caralho Tá, beleza Então Então sobra o que? Seis, sete músicas? Não Quanta música tem A Hell on Murphy Vai tocar aquela outra música Tem muita pelo também Que muita gente falou Tem dez músicas Mas é um álbum logo É um álbum duro E tem música comprida também The Time Machine É uma música Faz pra caralho Tá, Death of the Celt Minha favorita The Time Machine Days of the Future Past Because the Future Past Eu acho que eu não vou tocar Com certeza eu vou tocar Não, mas vai estar no nome do turnê Tá, vai no meu turnê Eu quero saber Hell on Earth Com certeza Darkest Hour Darkest Hour Think Talk Eu quero que toque Eu queria saber Eu queria saber Eu queria saber de vocês Qual é a melhor música Darkest Hour The Darkest Hour Do Iron Maiden Or The Darkest Hour Do Mega Death Acompanha o Boteco no Metal E nós vamos fazer uma opção Só sobre isso aí Sobre músicas do mesmo nome Você tem que fazer um episódio Só sobre isso aí Vai dissecar o Darkest Hour Fazer um Versus É, é É, é É, é Darkest Hour O Iron Maiden é ótimo O Iron Maiden é ótimo Tu entra na balada Tu entra na balada Cara, eu acho que The Pashman Eles vão tocar Porque o Bruce Bison Falou muito bem dessa música E eu acho a música E lembra a paixão dele Então É, eu gosto de Pashman dele É do caralho Essa música é do Death Death Do Death of Death Death of Death Death of the Wall Melhor que a pa da Iron Maiden Death of Death Death of the Wall Meu amor de Deus Mas assim Eu acho que Começa com o Sanjutsu Tá ligado Eu acho que começa com o Sanjutsu Vai tocar mais a música Eu acho que vai tocar só quatro Porque precisa de Uma hora de tudo Vai tocar mais que quatro Eu acho Eu acho Eu acho que pela primeira vez O Iron Maiden vai fazer Peraí rapaz O Iron Maiden vai fazer Atos O primeiro ato Sanjutsu O segundo ato Summer of Time O terceiro ato É Segundo música É a segunda música Do Povão Tipo Plebeos Plebeacha Se ele fizer isso Porque o que eu lembro Da primeira perna Do The Legacy of the Beast Cara O Bruce nem falava Entre as músicas Foi tipo Tudo Uma atrás da outra Não parou Tipo O Bispo Praticamente Tá Todo mundo sabe Que a gente vai voltar Não deu nem um minuto Foi muito rápido Cara Eu não acho Que eles vão fazer atos Não Acho que eles passaram Acho que eles não Mas você acha que eles vão Vai ter essa separação Eu acho Eu acho Porque eles vão mudar Tipo o background Exatamente Muda o background Muda toda a vibe E tal Tipo assim É hora que o Iron Maiden Pode mudar Mas Eu não lembro exatamente Mas no e-mail do fã clube Na fala do Steve Harris Ele fala Pô a gente já fez O palco Japonês Do Sanjutsu Tudo Tem que usar um pouco mais Resumindo Tem que usar um pouco mais Mas pô Tem que ter algo a mais Que isso E vamos botar uma coisinha Do Summer in Time E daí o classicão Na finalidade Eu não sei o que eles vão fazer Ah Com certeza Fear of the Dark The Number of the Beast E The Trooper O Iron Maiden Fecha a parada Mas assim Mas independente Do terceiro ato Se tiver Do bom Do biz Mas eu acho Que O Summer in Time Não tem uma hora De álbum Então pode ser até Quantas músicas do Summer in Time Tu acha que é o outro? E não São oito Eu acho que Não vão tocar na íntegra Não vão ser que nem o Blink Não Ainda mais porque Tá aquela discussão Se é a tour Segundo o Severeiro Se é a tour Do Summer in Time Não tem sentido Então tudo bem Ok Assim tem sentido Porque ele falou Estou dizendo assim Vamos votar Eu sei isso Vamos votar Não tem sentido Ele fazer um negócio desse Qual o sentido Ele fazer É a virtual Para ser a tour A tour Summer in Back in Time Sim O que é que tem Eu fui lá Foi o primeiro show Do Iron Maiden Então Fizeram uma tour Que eles tocaram antes Não Eu sei Eu estou dizendo assim Estou dizendo assim Se fosse para fazer Quanto vai ter de Sanjutsu Quanto vai ter de Summer in Time Não dá para adivinhar Quatro músicas do Sanjutsu Cinco músicas do Summer in Time Três Ou quatro músicas do Clássicas Fonte Faz sentido Fonte Juiz Se você quiser os cálculos O Iron Maiden vai tocar O Iron Maiden vai tocar duas horas Mas o Ben & Quebec Vai tocar duas horas Mas se o Iron Maiden For tocar duas horas Diferente do Ben & Quebec É Aí a gente pode discutir Mas a gente não sabe Nem o tempo da tour Porque tipo Dois horas Só para dar um exemplo O Iron Maiden sabe A essa altura O Halloween Antes Da volta do Septo De ser o Septo Eles tocavam uma hora 20 horas e 30 de show Era terrível Era muito pequeno o show Tá ligado? Era muito pequeno Pequeno Aí Era um show Extremamente curto Tá ligado? E assim que voltou O Septo A gente está tocando Quase três horas Então O Iron Maiden O Iron Maiden Talvez para essa turnê Ele possa fazer algo Especial para os fãs Não Mas é porque Os vocals ficam Dividindo ali Fica mais fácil Vai ser duas horas No máximo É verdade Rodrigo trouxe um ponto Tempo um ponto Que é raro Muito raro Steve Harris não dá folga É verdade Não Duas horas E é demais Para o Cizinho Que estava cantando muito bem Mas não Ah então Esqueça o Alexander the Great Muito triste Para mim Para você E para todos Não sei Pode ser que tenha Cara Não acho Tem dois horas do show Uma música Não acho Semana que vem Eu vou perguntar Ou eles estão aguardando Para o Final Tour O Final Tour Vai ser em dois anos Daqui em dois anos Eu acho que em doze Daqui em doze anos Doze anos Não O Nico McBrain Não vai Eu quero trazer Outro assunto Vocês não sabem Ele está tocando Mas e se correu o risco De não fazer Nico McBrain Vai ter dois anos Esse mundo chega lá Ele está tocando Mas quando o cara Está velho Uma hora está bem No outro dia Já fodeu Vai se fodeu Morreu É É verdade De boa Outra coisa Que é mais interessante Para mim Tirando do Do set list É Pô Nem terminou essa turnê Eles já anunciaram outra Cara Que tem que ser Sério Tem que ser A gente vai no show Daqui duas semanas É verdade E nem é essa turnê Que anunciou agora É verdade Eles anunciaram já turnê Para o Verão Europeu Está cheio Vamos chegar aqui De saco cheio Tipo Acaba quando Acaba quando Essa turnê É uma boa pergunta Alguém google aí Porque eu não testo Para mostrar a ponta da língua não Ele está acabando O que eles anunciaram Eles anunciaram Torneio Europeia Cara UK E Europa É Europa Tem UK Tem Itália Tem um bocado Ainda vai estar lá Não Assim Eu já 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 estava fazendo os cálculos Sobre Itália e tal 15 de julho Tem um festival na Itália Que é Eu estou muito ansioso Para essa turnê Independente de tudo Eles vão tocar Strange and Strange Land Porque eles botaram A porra da música Como Ah não Tem que tocar Então tem que tocar E na minha opinião E na minha opinião É o melhor solo De guitarra do Iron Maiden É da música É o Strange and Strange Land É o solo do André Você já leu o livro Strange and Strange Land Não Conta aí Qual que é a história Do Strange and Strange Land É foda O cara nasceu De quem que é O cara nasceu Ele é Esqueci o nome Ah então Eu tenho o livro Eu podia trazer Mas estou com preguiça Vai lá pegar A gente dá Tem o editor aí Que vai cortar Enquanto isso Eu trago aqui a informação A tour acaba No dia 27 de outubro Lá em Tampa Na Flórida Então a gente vai ver Realmente Os últimos dias Quantos shows tem Depois do De Ottawa Até que tem bastante Depois de Ottawa Ainda tem Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Então a gente pegou bem No final Então tá Era certo Ele não ser a turnê nova Pô Não é verdade Que o que eles tem Strange and Strange Robert A. Haylen Robert A. Haylen Lembrando que A versão sem cortes Ó É A versão que não é Você já leu Já leu Já leu Não tudo Meu Deus do céu Tem alguma coisa A ver com a música? Tem né É baseado na É Então perguntar Eu não li o livro Nem sabia que existia o livro Mas é O livro por causa da música O livro é pesado É ruim de ler Foi por causa da música? É uma linguagem diferente É um livro velho Spoiler Foi por causa da música Que você comprou o livro? Claro né Eu comprei de Frank Inclusive Ah Tá certo Frank gravou o episódio Do Nirvana Põe um card aí Alguém Ele começa a briga Antes Antes Tem muitos cards Tem limite de cards Então vai estar o link Aí na descrição Ó Vamos fazer algumas previsões Eu gosto de fazer previsão Porque depois Faz uma previsão Vai Cris Gina Não, não Todo mundo vai fazer uma previsão Quantas músicas do Senjuto? Quantas músicas do Não, não Cada um faz a previsão A que quiser Qualquer previsão Qualquer previsão Baseada na turnê Manda a sua Eu gostei Eu gostei da tua Da tua ideia Vai ser três atos Não, vai ser dois atos Vai mudar o palco Muda uma vez E vai ter o Beez Com três ou quatro músicas clássicas Então Quatro músicas do Senjutsu Vai repetir Da turnê Vai tocar Right on the wall Ele não falou Que não vou tocar Steve Harris Deixa de fazer Minha previsão Caralho É verdade E vai tocar E vai tocar Alexander the Great Essa é minha previsão Show de bola Cris Obrigado por pegar Minha previsão A da forma De previsões Qual que é a tua previsão Exatamente Essa foi Isso foi eu Que falei no amigo Por que eu falei primeiro Ele falou Porra, velho Então foi A mesma coisa de Cris Sem o Aitor Mesma coisa que você Não Quantas músicas do Não Eu acho que vai ser Dois atos Dos homens altos Atos Dois atos Pra mim vai tocar O Sanjutsu Sanjutsu Sei lá Na íntegra No Bairro Samuel Eritage Na íntegra E depois mais cinco músicas De bônus Os dois E depois vai ter O Bruce Lee vai descer E dar um beijo Na boca a todo mundo É a minha previsão O que vocês acham que vai tocar primeiro Ou o Sanjutsu Não, é para o seu previsão Não é pergunto Primeiro o Sanjutsu E depois Eu acho que vai começar com o Summary Time Se foda, viu? Quatro músicas Summary Time Cinco músicas do Sanjutsu É uma boa previsão Depois Também acho que vai ter um bis ali Com as clássicas Quatro? Cinco? Cinco? Pode ser também Eu já acho que vocês estão errados Porque eu entendo o coração de Steve Harris Eu sei que ele está pensando agora Só para ela Nas Bahamas Eu acho que vai ser uma mescla Da tour do Summary Time Da tour Não do álbum Com o que falta do Sanjutsu Vai ter no máximo Umas quatro ou cinco músicas do Sanjutsu Vamos dizer cinco Claro Não vai ter mais que cinco Isso foi o que a gente disse Não, você falou quatro Falei quatro Você falou merda nenhuma Porque você copiou O que o Plano falou É Eu falei cinco Quatro do Summary Time E cinco do Sanjutsu Então tá, me desculpa Me desculpa Mas Falei, tem que copiar a nota aí Vou O Chris foi o copo e peixe aí O mais Eu acho assim Vai ter no máximo cinco Do Sanjutsu Mas o resto vai vir da tour Que pode ser qualquer coisa então Não, não pode ser qualquer coisa A tour teve ali Suas doze, treze músicas Então não vai tocar Summary Time Vai ter Count Summary Time Com certeza Count Summary Time Não, não vai tocar Não vai tocar Alexander De Grey Então Eu não acho que rola Eu acho Eu acho que Eu quero muito que tenha Vai tocar ou não vai? Eu quero Mas não acho 100 dólares aqui Eu não acho Eu não acho que vai ter Então vai tomar no cu Não, eu não acho É se eu não Não vai tomar no cu Não eu, porra Cara, eu não posso Você é um homem sem fé O meu 7 mil Se tem Alexander De Grey Que aliás Você está no Canadá Para de vender A tua história Está difícil vender Graças, cara É isso, galera A gente conversou Sobre a nova torneia Do Iron Maiden Que ninguém sabe O que vai acontecer Tirando eu Você e Cris Porque Cris copiou É, mas aí Cris Cris copiou minha ideia Mas vamos embora Agora que a gente Não está tomando Qualquer coisa Está me gerando O que lês? O que bebes e leves? Tu é Analfabeto Cris O que você está Lendo e bebendo? Ó Fora o livro Do Robert Hanlon Eu estou bebendo Um dos presentes A única coisa Que me fizeram de bem Essa amizade aqui Foi me dar Esse whisky 21 anos A única A única coisa Que me prestou Foi esse whiskyzinho 21 Cara, é muito gostoso É doce Eu não sei Eu não sei Como descrever Esse whisky Um whisky de doce É É mais docinho Porque nós estávamos vivendo O 12 anos Que é o Black Label E a gente trocou Para esse aqui A diferença Meu amigo Rapaz 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 Então é isso Então é Eu estou bebendo a mesma coisa Eu não vou repetir Estamos todo mundo aqui Porque eu não copio O que os outros falam Então eu não repito Vai lá, Rodrigo Diz aí O que está Que Tu quer que eu diga? Está bebendo o que? Eu estou bebendo a mesma coisa Que todo mundo está bebendo Ah, Leandro Isso aí Vocês são fracos Eu estou bebendo Uma coisa Que todo mundo está bebendo Quem é? Cerveja Estou bebendo aqui A Cibohar Excelente Indian Payway Da Archipaulian É da Ice High A menina É do Ice High É verdade Ataca Rodrigo A gente está em todas As redes sociais Procura lá Pelo Boteco do Metal Boteco do Metal Galera Um beijo Até o próximo episódio Fale com isso Dá tchau pra galera Dá tchau, Cris 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 Volta Tchau